Em palestra da Federação, o presidente da CE, Grupo Equatorial, prometeu força máxima na prevenção de danos causados pelo ciclone. Raimundo Bastos apresentou números da empresa no evento Tá Na Mesa. O almoço na Federação desta quarta-feira abordou um dos temas mais relevantes para a população em meio ao ciclone que atinge o Estado, o abastecimento de energia. O presidente da CE, Equatorial, mostrou um diagnóstico das ações realizadas no fenômeno de junho, quando milhares de pessoas ficaram sem luz. Raimundo Bastos também explicou como a empresa está atuando nesses dias de alerta para fortes chuvas e ventos. Desde ontem à noite, na realidade, porque esperávamos que as chuvas já iniciassem na madrugada, o que já ocorreu. E hoje, durante o dia, vamos estar acompanhando e colocando o contingente maior que a gente pode colocar. Em julho, a Equatorial completa dois anos como gestora da CE. Neste período, a empresa chegou ao último lugar do ranking da Anel, que avalia o desempenho das distribuidoras de energia. A expectativa é que a CE Equatorial deixe essa posição nos próximos anos. Nós queremos chegar no nível regulatório, que seria 1 para esse índice, antes disso. Mas nossa obrigação é chegar antes. É contratual. Até 2026, correto, Lázaro? Até 2026 nós temos que atingir o nível regulatório. Sujeitos, inclusive, a processo de caducidade da concessão. Conforme o presidente, a empresa vai fechar 2023 com mais de 600 milhões de reais de investimento. Os valores para 2024 ainda estão sendo discutidos.